O DJ DN é um cara sem limite Tesoura dentro do quarto Pagaçando ela já tava meio cansado Mas cotizão nela já tava meio cansado Mas cotizão nela eu ia colocar Opa, mas ela veio a fuzimar Toma, 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 toma DJ DN no beat? Acertou, miserável, rap, rap O DJ DN é um cara sem limite DJ DN no beat? Acertou, miserável, rap, rap Tesoura dentro do quarto Pagaçando ela já tava meio cansado Mas cotizão nela já tava meio cansado Mas cotizão nela eu ia colocar Opa, mas ela veio a fuzimar Toma, toma, toma Pica Toma, toma, toma Pica Toma, toma Toma, 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 pica Toma, 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 pica Toma, 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 pica O DJ DN é um cara sem limite DJ DN no beat Acertou o miserável Headshot